Por eminentes nomes na cena política brasileira, além do SBT, tem denunciado que caminhões levando doações para o Rio Grande do Sul foram barrados e até multados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Uma reportagem exibida pelo programa Tá Na Hora, da emissora de Silvio Santos, revelou que caminhões transportando doações para os afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul sofreram embargos ao chegarem no Estado. A informação foi confirmada pelo empresário Pablo Marçal, pelo desembargador William Douglas, pelo governador de Santa Catarina Jorginho Melo e por diversas pessoas que, famosas ou não, se doam para salvar vidas e mitigar os efeitos nocivos desse desastre climático que assola o Estado. O deputado federal Nicolas Ferreira, tomado por enorme irritação com essa situação negada pela TV Globo, publicou um vídeo nesta quarta-feira chamando a emissora de mídia escrota e declarando que o canal é um câncer para o Brasil. Nicolas destacou a importância da internet e das redes sociais livres para levar aos brasileiros o que de fato está ocorrendo. Diante de um cenário de proporções inéditas no Estado e desesperador para a população gaúcha, o governo Lula recusou a ajuda do Uruguai, que ofereceu lanchas, drones e até um avião para ajudar no resgate das vítimas das enchentes. Enquanto isso, um voluntário que atua no resgate relatou que alguns mortos estão sendo amarrados nos postes para que não sejam levados pela correnteza. Acompanhe nosso site e redes sociais. E saiba como ajudar e diminuir o sofrimento dessas pessoas.